Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro O Cruzeiro está nas semifinais do Campeonato Mineiro. O time Celeste mostrou que tem categoria para decidir e venceu o Uberaba por 3 a 0. Com certeza os outros jogos aí vai ser do jeito que a gente entrou ontem, com muita disposição, porque a gente sabe que no mata-mata os times aí vêm crescendo e correm bem, se é a chance da vida deles, então a gente tem que entrar mais ligado. Além de Tiago Ribeiro e Gilberto, quem apareceu na hora certa e fez um belo gol foi o zagueiro Leonardo Silva. Eu estou procurando, quando tem oportunidade, estar ali presente, confiante para marcar. Conforme a gente vai marcando em sequência, a gente adquire uma confiança maior, busca nos treinamentos e graças a Deus nos jogos tem acontecido. Então acho que é isso aí, é só continuar treinando aqui, que quando apagar essa oportunidade a gente está pronto. Daqui para frente a Raposa tem uma maratona de jogos pelo Campeonato Mineiro e pela Libertadores. É decisão atrás de decisão. Como a Adilson sempre fala, e fala para a gente quase todos os dias, que esse mês aí é o mês para a gente conseguir o tricampeonato e classificar aí na Libertadores. E está bem, né? Está bem aí até chegar à Copa. A partir de agora são jogos decisivos na qual o Cruzeiro tem que estar preparado para todos e entrar com aquilo que tem à disposição. Então acho que o Adilson também pensa nisso, mas a gente também tem que ter em contrapartida cuidados, na qual também não se pode explorar muito, exigir muito de um jogador que às vezes pode ter uma lesão, que pode prejudicar mais à frente. Então acho que está tudo sendo controlado e nesses jogos aí que tem para frente, até a parada da Copa aí, são jogos na qual a gente tem que estar todo mundo bem e o Cruzeiro tem um grupo forte e com certeza os 11 ali que foram escolhidos vão dar conta do recado para buscar os resultados. Cruzeiro! 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 Cruzeiro!